E aí, que tal você aprender duas técnicas para você transformar a sua fotografia colorida em uma foto preta e branca no Lightroom, sendo uma rápida e outra muito rápida? E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou ainda ensinar uma forma de você ganhar tempo na sua edição de fotografia, ou seja, ganhar produtividade, porque hoje é mais um Quinta a Cinco. Eu estou aqui já com a foto aberta, que eu quero colorir, não, que eu quero converter para o preto e branco. É uma foto de uma árvore aqui no parque, no parque Vila Lobos, aqui em frente ao condomínio, aqui do estúdio. Então eu vou fazer o seguinte, eu poderia simplesmente, essa aí é a forma rápida, de saturar aqui a foto e pronto, ela já está no preto e branco. Mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer de uma outra forma, uma forma onde eu tenha mais domínio, que é uma forma muito mais rápida, né? Eu aperto a tecla V, já converti a foto aqui e eu tenho aqui como trabalhar a luminância de cada foto, de cada cor dentro dessa foto. Então se eu quiser clarear um pouco o vermelho, né? Dar um outro tipo de contraste, ou clarear o laranja, né? Ou se eu quiser escurecer o laranja, escurecer o azul, que é o céu, né? Eu posso tornar essa foto diferente, né? Do que é a tradicional, né? Posso clarear um pouco aqui o amarelo, né? Estou criando uma diferença nessa foto, ela não é simplesmente convertir ela para preto e branco, eu estou tratando ela depois da conversão, né? Só para apertar o Y aqui no teclado, eu tenho as duas opções, as duas versões da foto, a foto original e a foto já convertida, transformada para preto e branco, né? Então eu vou apertar o Y de novo, só para eu ver essa foto aqui do jeito que eu quero, né? Então assim, eu gostei dessa minha, dessa minha, dessa forma que eu converti, que eu transformei a foto de colorida para preto e branco, né? Para eu poder fazer, fazer, trabalhar individualmente cada cor dessa foto, para que eu desse um contraste diferente, para que eu desse um tipo de dramaticidade em cima dessa foto. Só que agora eu vou ensinar uma forma para você ganhar produtividade na edição das suas fotos. Então quando eu falei ali, se você ficasse até o final desse vídeo, para ver o que eu ia te entregar aqui, essa, essa dica, essa, essa ideia de fazer com que você ganhe produtividade, é simples, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em develop, né? New preset e a gente vai dar um nome para esse preset que a gente acabou de criar, né? Que foi converter, além de converter a foto do colorido para o preto e branco, de transformar ela de colorida para preto e branco, eu também trabalhei um pouco as cores de forma individual. Então eu vou chamar isso aqui de MB-68-PB-Texas. E Texas é só porque essa foto original me lembra as cores ali do Texas, né? Daquele deserto e tudo mais. Então aqui, eu salvei aqui esse preset, ele está aqui na minha, na minha pasta de presets, né? Então fica fácil. Agora sim, eu vou dar um reset, como se eu não tivesse feito nada nessa foto ainda. Então assim, olha só como você vai ganhar produtividade. Eu vou vir aqui e pronto. Eu simplesmente cliquei no meu preset e a foto foi rápida e fácil ser convertida de colorida para preto e branco. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, deixe o seu comentário. E se ainda não é assinante, já assina agora e clica no alerta para receber mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo Quinta a Cinco. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho